Salve rapaziada, vídeo novo no canal, com encaixadas no beat absurdo Fique até o final do vídeo para ver outras encaixadas como essa, tão juntão, é nóis Eu trago folclore, agora cê sabe que a minha verdade é meu enredo Pra cada um que acha que é melhor pras suas histórias Não vou iludir mulheres, pois sou boto cor de preto Você morre, ou agora que cê vai morrer Eles tão cortando o verso, mas não tenho mais nada a perder É que eles cortaram o verso, eu apenas cortei MCJP Se eu não cortou, cê só tentou, é por isso que agora eu acabo com a vida Desse cuzão que é só caô, e agora eu coloco o dedo na ferida Ele disse que o Jota morreu, só que o Jota não sabe ainda Na verdade eu sei que morri, só escolhe dar valor a minha vida Tá entendendo, porque eu sei que ela vale, sei quanto vale Vale freestyle, sei que ela vale, não vale suporte, mas vale essa noite Em postline, vale o freestyle, vale sua line, vale sua rima, vale sua vibe Você não entendeu que a porrada é minha vida, tá valendo muito mais que essa vibe Porra, se você quer punch toda, porque vida é uma gangorra Eu faço o meu verso pesado, tá ligado aqui no alvoroço Os meus antepassados, olhando a perna eu tenho no pescoço É, percebeu que o seu verso é simbório Eu vou te matar, pois não sou inglório Saber qual a diferença ser simbório O que eles usavam pra me prender, eu tô usando de assessório Você é referência, você é menor do que é e maior que pensa Eu sou maior que penso, às vezes quando venço E caso o contrário, hoje eu te trago um lenço Eu sou uma referência, eu sou uma resistência E hoje eu sou maior motivo da sua desistência Não é não, não é não, eu nunca vou desistir Existe mil JP que eu nunca saio daqui Você falou de referência, por isso se acostuma Você já me avisou, nem vou citar, você nem errou, mano Existe mil JP, um tá lá no sintonia e o outro batendo em você Agora não dá bem, o Vinicius ficou aí Infelizmente até agora você tá invisível Você tá ligado, né meu mano, fazendo freestyle Eu vou rimando e vou fazendo aqui improvisação No Coliseu, você se fudeu Porque sua testa vai entrar em colisão Aê, isso é freestyle Você tá ligado que agora vou no sereno Coliseu, a aldeia que é mar de monstro E não pode, peixe pequeno Aê, fazendo freestyle Eu vou rimando aqui no argumento Eu sou peixe grande, não sou peixe palhaço Mas tô procurando seu talento Pra mim sua rima é previsível Agora a minha vai afetar seu coração Você falou que até agora eu tava invisível Nunca mais você vai esquecer da minha aparição Mano, hoje você vai para um caixão Mano, agora você sabe, eu vou falar Calma meu amigo, ainda tá pronto pra batalha Você sabe, cedo eu falo, agora a bomba vai estourar Sabe por que eu fiquei pro final? Porque eu dou aval, mestre da orquestra sinfônica É porque a guerra é da seguinte forma Primeiro vem o tiro, depois vem a bomba atômica Então você quer perder? Você quer que eu jogue seu pescoço pra plateia? Tá confiante, tio, ninguém entrega É por isso que você vai É por isso que você cai Tem que ser justo Eu não tô afim de ganhar essa boa É igual os cara a qualquer curso Ah, igual os cara a qualquer curso Eu me sinto igual a curso Porque eu me prendo no muro Não fico em cima do muro Por isso sinto seguro Sabe qual que é o problema, parceiro? Faz os ensaios, eu tô rimando Porque o rap é o oxigênio Cada minuto respirando Ei, eu não tô aparecendo Eu tô no jogo Eu sou morena em Guarulhos Eu ouvi o pai, irmão Você não Eu sim Pra minha mãe Quando eu tava na minha casa Por isso mesmo Tá aqui sem vaza Tô tipo um MC Tô aqui Por isso mesmo Cê me travaza Sabe qual o problema, amigo? Que eu faço mais do perigo Tá aqui sem vaza Cê não foi meu pai Cê não me ensinou nada A minha rainha guerreira me ensinou E ela tá dentro de casa Dezesseis anos minha mãe nem tava em casa Meu pai tinha saído e minha irmã já tava grávida Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar pão dos blocos E juntar punchline ao invés de derrama lágrima Essa que é a ideia Flame-se completo Essa papo reta Minha mãe conhece a sua Ontem sua mãe Falou dele que para Conheceu a minha mãe E ela que só continua Meu pé agora vai parece vermelho Esse cara gritando, gritando Tá parecendo a mulher da top term Mano 3, 2, 1, rila Posso até perder para o beat Posso não ser o melhor da improvisação Só que cê sabe um dia após o outro Mas não é o melhor Mas é superação Não é superação Sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Cê tá ligado meu truta Vai Uma ganda sério Não proceder E você invejoso Tenta ser rei Pena que nunca vai ser Na moral Eu falo isso Eu desenvolvendo Meu verso é meio cobra Tá escorrendo meu veneno Esse é o papo que cê tá falando Esqueça Como é que eu não sou rei Olha a coroa na minha cabeça Olha a coroa na minha cabeça